Você tem que saber o que é a obrigação tributária. Então, aqui a gente tem que lembrar, olha só, da relação jurídica entre contribuinte e o fisco, a administração pública. E nós temos que lembrar que, em regra, o tributo está ligado ao fato gerador. Quando determinado fato gerador ocorre, a obrigação tributária também vai ocorrer. Quando eu der alguns exemplos aqui, vai ficar mais fácil da gente entender. Mas tem algo que é muito importante que você saiba também. A diferença entre obrigação principal e obrigação acessória, que também é chamada de obrigação secundária, mas geralmente é chamada de obrigação acessória. E aqui é bem tranquilo da gente entender. Obrigação principal está diretamente relacionada ao pagamento. Então, quando você tem que pagar um imposto, por exemplo, IPVA, Imposto ou Propriedade de Veículos Automotores, a obrigação principal... Vou dar um exemplo, um outro exemplo diferente. O imposto de renda, Imposto de Renda Pessoa Física. Quando você tem que pagar um imposto de renda, essa é a obrigação principal. Mas nós não temos uma obrigação de, anualmente, fazer a declaração do imposto de renda? Você tem que pagar para declarar? Não. Essa é uma obrigação de fazer. Você tem que fazer alguma coisa. E essa vai ser considerada uma obrigação acessória, tá bom? Então, aqui tem... Olha só, as acessórias são obrigações que são diversas, né? Diferentes do pagamento. Perfeito? Tchau, 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 tchau.